Nesse episódio da série sobre filosofia da ciência, a gente vai falar sobre esse palavrão falsificacionismo. Eu acho que eu falei certo. Vamos entender o que é isso? Oi, gente! Bem-vindos de volta ao Filosofares. Dessa vez, o vídeo 3 dessa série que a gente tá conversando sobre esse livro super importante chamado O que é a Ciência Afinal? Como eu conversei com vocês, a gente vai trazer aqui para o canal algumas coisas de filosofia que nesses anos todos a gente não conversou. Esse é o terceiro vídeo, mas se você chegou por aqui agora e quer saber mais sobre ciência, sobre filosofia da ciência, eu indico você a começar pelo primeiro vídeo, depois o segundo e depois chegar aqui porque é uma conversa que está avançando. Claro, os vídeos também funcionam separados, mas agora a gente vai conversar com aquilo que a gente trouxe aqui no último vídeo, que era o inatismo e uma espécie de resposta a essa teoria é o falsificacionismo. Bom, mas antes da gente entrar, mergulhar nessa teoria, nos pensadores e nos exemplos e nos usos dos conceitos, quero pedir para você já deixar aqui no começo do vídeo, se inscrever nesse canal se você é novo por aqui, não esquecer de deixar o seu like, também apertar o sininho das notificações para você receber sempre que aparecer vídeo novo por aqui. Além disso, vários links aqui na descrição de vídeos e de outras coisas que eu quero indicar para vocês, mas o mais importante deles é o nosso site filosofares.com.br, onde você vai encontrar muita coisa, textos, imagens, produtos gratuitos e também a nossa lojinha onde estamos vendendo essa camiseta do Nietzsche Pantocrátor, mas tem outros produtos, camisetas, bótons e também canetas. Bom, todos os recados dados, vamos começar a falar de filosofia da ciência e a falsificabilidade, o falsificacionismo, o falseamento. Bom, diferente do pensamento indutivista que eu trabalhei no último vídeo e, como eu falei, se você não viu, está linkado aqui em cima, para teoria falsificacionista, a ciência não tem condição de construir leis absolutas a respeito dos fenômenos naturais, nem mesmo se a gente usar de uma espécie de observação que seja acurada, detalhada e até imparcial. Na verdade, é aí que está a maior discordância dessa teoria em relação ao indutivismo. Para o falsificacionismo, não existe imparcialidade na ciência. O pensador falsificacionista leva em consideração que a observação não é pura, ela carrega com ela uma teoria, ou até uma ideia, ou pressuposto mesmo arraigado nela. E assim sendo, nós, seres humanos, jamais podemos fazer essa observação pura. Ou seja, a nossa observação é sempre mediada por algum pressuposto nosso. Um outro aspecto do falsificacionismo, que diverge completamente do inducionismo, é o caráter de que, para esse pensamento, não existe uma verdade, então, absoluta proveniente da ciência em relação aos fenômenos naturais. Mas o que a ciência nos gera, então, são teses e teorias, e não verdades. Dizer que a ciência não gera verdades não é diminuir a ciência, porque ela gerando teses e teorias, teses e teorias são úteis, mas elas não são inabaláveis e eternas. Mas isso, gente, não significa que essas teses, elas não sirvam para os propósitos cotidianos dos seres humanos, que não ajudem a gente. Ou seja, elas são úteis, são prováveis, são até possíveis, mas não são universais ou categóricas. Vamos conferir, então, agora, no texto do Schalmer, como é que ele trata desse assunto. O falsificacionista admite livremente que a observação é orientada pela teoria e a pressupõe. Ele também abandona com alegria qualquer afirmação que fazem supor que as teorias podem ser estabelecidas como verdadeiras ou, provavelmente, verdadeiras à luz da evidência observativa. As teorias são interpretadas como conjecturas especulativas ou suposições criadas livremente pelo intelecto humano, no sentido de superar problemas encontrados por teorias anteriores e dar uma explicação adequada do comportamento de alguns aspectos do mundo ou universo. Uma vez propostas, as teorias especulativas devem ser rigorosamente e inexoravelmente testadas por observações e experimentos. Teorias que não resistem a testes de observação experimentais devem ser eliminadas e substituídas por conjecturas especulativas ulteriores. A ciência progride por tentativa e erro, por conjecturas e refutações. Apenas as teorias mais adaptadas sobrevivem. Embora nunca se possa dizer legitimamente de uma teoria que ela é verdadeira, pode-se confiantemente dizer que ela é a melhor disponível, que é melhor do que qualquer coisa que veio antes. Bom, nessa citação, o que o autor está dizendo aqui é que o falsificacionismo reconhece que a observação é orientada pela teoria, o que significa que as nossas ideias prévias influenciam a forma como a gente interpreta o mundo ao nosso redor. Mas aqui, apesar disso, ele também está enfatizando que as nossas teorias científicas não podem ser estabelecidas como verdadeiras apenas com base em evidências observacionais simples. Elas, as evidências, são vistas como conjecturas especulativas criadas pelo intelecto humano para resolver problemas, explicar fenômenos que precisam ser testados. Uma vez propostas as teorias, então elas são rigorosamente postas à prova por meio de observação e experimentação. Aquelas que não resistem a testes, então a gente tem que eliminar. E novas conjecturas são formuladas para substituir. E se elas não resistirem, vai ter que colocar mais para testar. E se não resistir, ou seja, existe esse ciclo na ciência. Umas coisas vão durar mais, outras vão durar menos. Bom, vamos lá naquele exemplo, né, para tornar as coisas um pouco mais palatáveis para a gente aqui. Imagina aí que você está tentando entender como um certo objeto, né, pensa qualquer objeto e funciona. Quanto mais estranho, melhor, tá? Mas você não pode entender ou não consegue porque precisa abrir para ver o que tem dentro desse objeto. Então você vê um botão vermelho nele e faz algumas suposições. Hum, talvez o botão vermelho faça o objeto abrir e funcionar com alguma utilidade para mim. Essas suposições, ou essa suposição, na verdade, em menor escala, é como uma espécie de teoria em relação àquele objeto. Mas aqui que está o truque, então. Você não pode apenas acreditar cegamente nas suas suposições. Você precisa testar para ver se essas suposições estão corretas. Então você precisa apertar ali o botão vermelho, né, e você aperta ali várias vezes ou uma vez para ver se o objeto vai abrir. Se ele abrir, isso dá suporte à sua suposição para ela virar uma tese, né, que foi comprovada. Mas se não abrir, a sua suposição é refutada, ou seja, provada como errada, e você precisa fazer outra suposição e passar pelo mesmo teste. Gente, a parte importante é que você deve estar sempre aberto a mudar as suas suposições com base nos resultados dos testes. Se uma suposição não funcionar, você deve jogá-la fora e fazer uma nova. É assim que a ciência avança, testando ideias e mantendo apenas aquelas que se mostram melhores do que as anteriores. Então, da gente nunca ter certeza absoluta de que uma suposição é verdadeira, a gente pode confiar que a melhor suposição disponível é aquela que melhor explica o que a gente está observando. Ou seja, o progresso na ciência acontece por meio de tentativa e erro, com teorias sendo constantemente testadas, submetidas a refutações, a falseamentos, não entende agora a palavra, e ajustes. Bom, partindo dessas premissas, o falsificacionismo afirma, então, que nenhuma observação pode categoricamente gerar uma verdade. Mas essa afirmação pode com certeza provar definitivamente que algo é falso. Então, é um método falsificar. Então, eu vou testando para falsificar coisas. A gente vai ver um pouquinho isso no texto. Eis alguns exemplos de algumas afirmações simples que são falsificáveis no sentido pretendido. 1. Nunca chove às quartas-feiras. 2. Todas as substâncias se expandem quando aquecidas. 3. Objetos pesados, como um tijolo, quando liberados perto da superfície da Terra, caem diretamente para baixo se não forem impedidos. E 4. Quando um raio de luz é refletido de um espelho plano, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Bom, todas essas afirmações, elas podem ser falsificadas com base em constatações, como eu já repeti aqui, de que a gente pode fazer através de dados observáveis. E o autor vai seguir explicando no texto por que elas podem ser falseadas. Então, eu vou tentar resumir aqui para vocês. Vamos começar. Vamos olhar para essa frase. 2. Nunca chove às quartas-feiras. Se um dia, em uma quarta-feira, qualquer aí chover, isso vai falsificar essa afirmação. Ou seja, se alguém observar chuva caindo em uma quarta-feira, a proposição, então, seria considerada falsa. Então, a gente pode tirar ela daqui. A proposição 2. Todas as substâncias se expandem quando aquecidas. Para provar que essa afirmação é falsa, basta encontrar uma substância que não se expanda quando aquecida. Por exemplo, se alguém observar água perto do seu ponto de congelamento e ela não se expandir quando for aquecida, isso vai refutar essa afirmação. 3. Objetos pesados, como um tijolo, quando liberados perto da superfície da terra, caem diretamente para baixo, se não forem impedidos. Essa afirmação seria falsificada se alguém soltasse um objeto pesado, como um tijolo, e ele não caísse para baixo, mas sim para cima, ou flutuasse. Isso ia provar que a afirmação não é universalmente verdadeira. Espera aí. Bruno, me fala um negócio aqui. Mas isso não vai acontecer. Será? A não probabilidade desse evento não significa que ele vai ser impossível, ou que a gente pode dar certeza que ele não vai acontecer. Então a gente pode descartar sim, porque é só quando ele acontecer, ou seja, quando ele for provado que sempre vai acontecer, que ele pode se manter como uma certeza. Mas a questão é, nós não temos garantia de que no futuro isso não aconteça. Vamos dispensar essa afirmação. E a quarta, que está aqui. Quando um raio de luz é refletido de um espelho plano, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Vamos pensar. Se um raio de luz incidente sobre um espelho em ângulo oblíquo fosse refletido em uma direção perpendicular ao espelho, isso falsificaria a afirmação. Ou seja, se alguém observar um raio de luz sendo refletido de forma diferente do esperado pela lei da reflexão, a afirmação seria considerada falsa. Mas, Bruno, isso foi provado. A física vai matar um físico do coração. A questão é, isso pode ser falsificado. Então, mais um conteúdo que a gente vai dispensar aqui, porque pode ser falsificado. Não é dispensar da ciência, viu, gente? É dispensar como algo que pode ser falsificado. Muito bem, mas o que isso tem a ver com ciência e com proposições científicas? Bom, conforme os pensadores falsificacionistas da ciência, toda boa teoria científica tem que se comportar como essas afirmações que a gente estudou aqui agora. Ou seja, ela tem que ser passível de falsificação através de dados empíricos, sensíveis, para serem consideradas ciências. Acho que isso se torna um pouquinho mais claro se a gente trouxer aqui também exemplos opostos, né? De afirmações opostas. Ou seja, afirmações que não podem ser falseadas. Então, vamos voltar para o texto, porque o Schaumer tem mais três frases aí. Ou está chovendo ou não está chovendo. Todos os pontos no círculo euclidiano são equidistantes do centro. A sorte é possível na especulação esportiva. Beleza? Vamos analisar cada frase, tá? Ou está chovendo ou não está chovendo. Essa afirmação é uma que a gente chama na filosofia, na lógica também, de tautologia. O que significa que ela é verdadeira por definição. Não tem jeito, não tem condição específica ou uma observação que possa ser feita para refutar essa informação. Porque ela é verdadeira na própria linguagem, independentemente das circunstâncias. Ela não é falsificável, porque realmente ela não pode ser contradita. É uma afirmação trivial que não carrega informação adicional sobre o mundo. Claro, né? Ou está chovendo ou não está chovendo. Próximo. Todos os pontos no círculo euclidiano são equidistantes do centro. Então, essa afirmação é uma definição básica do que é um círculo no contexto da geometria euclidiana. Quer dizer, é claro, está contida na informação um conceito do próprio Euclides. De novo, não tem nada para refutar aqui, porque essa é uma propriedade intrínseca de um círculo. E é verdadeira por definição. É como dizer que todos os quadrados têm quatro lados. Ora, não tem observação ou experimento que possa contradizer essa definição. Vocês conseguem compreender isso? E a última frasezinha aqui, a sorte é possível na especulação esportiva. Essa frase é uma afirmação que envolve um aspecto subjetivo, né? A sorte e também uma atividade, a especulação esportiva, que pode ser influenciada por muitos fatores imprevisíveis. A sorte é uma ideia difícil de ser definida, ou de forma objetiva. E pode variar de pessoa para pessoa, de situação para situação. Além disso, o que a gente está chamando aqui de especulação esportiva, é uma atividade complexa que envolve um montão de fatores, incluindo habilidade, conhecimento, sei lá, né? Não sou muito de esporte. E também sorte, né? Então, dizer que sorte é possível na especulação esportiva não é uma afirmação específica o suficiente para ser testada ou para ser refutada por observações, por experimentos. Então, essa proposição não pode ser falsificada de maneira clara, distinta. Então, ela não é ciência, né, gente? A gente viu até aqui que existem afirmações lógicas, falseáveis, e afirmações lógicas não falseáveis. Então, para deixar mais claro, as afirmações falseáveis são os tipos de afirmações que estão presentes nas teorias, ou nas científicas, ou na ciência. Então, agora a gente vai se perguntar, o que são teorias e teses não científicas? Quer dizer, a gente definiu o que é ciência, agora o que não é ciência? Essas são chamadas pseudociências. De acordo com os filósofos que aderem ao falsificacionismo, e o mais importante deles, né, eu esqueci de falar aqui, mas é o Karl Popper, existem determinados pensamentos e fontes de conhecimento em que os discursos e métodos querem ocupar o lugar como um tipo de conhecimento científico, mas que, no entanto, eles falham em construir esse conhecimento. A falha é detectável a partir do momento em que se percebe que essas teorias, elas não são passíveis de falseamento. Ah, eu citei agora o Popper, né, mas, de novo, a gente não vai fazer, nesse vídeo, um aprofundamento específico no pensamento dele, tá? Por que, professor? Por que, Bruno? Porque eu quero fazer um vídeo exclusivo sobre o autor, porque eu acho que ele merece um vídeo à parte. Bom, então, voltando aqui, uma teoria que não pode ser falseada acaba por não nos dizer nada a respeito da realidade. É por isso que, por exemplo, muitos colocam, agora a polêmica, a psicanálise, o materialismo de Marx, do lado de astrologia, da ufologia, da homeopatia, como pseudociências, né? Por quê? Muitos aspectos desses discursos, eles não podem ser falseáveis. Inclusive, esse assunto foi polêmico aí nos últimos tempos, com o lançamento de um livro, enfim. A gente não vai se aprofundar nisso aqui, porque aqui é, de novo, a visão de Chalmers dentro do livro, a partir de uma teoria falsificacionista. Não é a minha opinião, obviamente vocês sabem disso. Bem, então, para resumir, as boas teorias científicas, elas podem ser alvo de falseamento, mas, apesar disso, elas resistem a essas falsificações. Um outro aspecto importante trazido por Chalmers a respeito do falsificacionismo, ou do falseamento, toda hora eu fico procurando palavras para facilitar, né? Diz respeito ao fato de que, geralmente, teorias passíveis de serem falsificadas ou falseadas são teorias muito minuciosas, acuradas, enquanto teorias vagas, pouco detalhadas, são infalsificáveis. Mas, enfim, isso não sei se funciona muito, porque a psicanálise, por exemplo, ela é bem detalhada, né? Dois exemplos disso dados pelo autor, que acho que ficam melhores do que eu acabei de falar aqui, são os discursos de políticos e dividendos. Esses discursos são construídos com vagueza, com imprecisão, com abstração. Eles são propositais para serem aderidos como verdadeiros, independente das variações que tenha os aspectos da realidade a que essas pessoas estão se referindo. Em outras palavras, as promessas dos políticos são reais. Uai, como assim? Uai, porque elas são vagas. Independente do que ocorre na sociedade, elas não podem ser falseadas, né? São previsões muito fáceis de acontecer ou não, mas, na verdade, elas não são precisas como a ciência. Assim também como a astrologia, né? Como essas previsões que se fazem do futuro. Para terminar, a palavrinha do Chalmers aqui. A exigência de que as teorias devem ser altamente falsificáveis tem a consequência atrativa de que as teorias devem ser claramente afirmativas e precisas. Se uma teoria é tão vagamente afirmativa que não deixa claro exatamente o que está sendo afirmado, então, ao ser testada pela observação ou pelo experimento, ela pode sempre ser interpretada como consistente com os resultados desses testes. Muito bem, por hoje é só. Agradeço a sua presença até aqui. Dá uma conferida nos links aqui na descrição. Não esquece de curtir o vídeo, de compartilhar esse conteúdo. E aqui no final, estou deixando para vocês dois outros vídeos. Dessa vez, eu vou deixar um sobre psicanálise e um sobre ciência. E aí, vou deixar vocês tirarem suas próprias conclusões. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. A gente se vê numa próxima. Tchau! Tchau! Tchau!